Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar o diário da semana 36 pra vocês e confesso que agora sim Eu tô bem ansiosa, já tá me dando uma ansiedade bem grande, porque tá se aproximando, enfim, né? Mas vamos lá Essa semana as azias continuaram e elas tão vindo muito forte de madrugada, não tô conseguindo dormir praticamente quase nada Porque eu acordo várias vezes à noite com muita azia e passando mal, minhas coisas de faltar o ar de tanta azia Aí eu acordo, bebo uma água, ela melhora, eu volto a dormir, mas logo ela vem de novo e assim tá indo Mas acredito que seja normal, porque agora já tá pressionando tudo, né? Já tá bem pequeno, tanto espaço pra ela também Então acredito que é normal Essa semana também, meu nariz tá sangrando bastante Eu li em algum lugar, que eu não me recordo aonde agora e nem o que falava, pra ser sincero, que é normal nessa fase o nariz sangrar Mas eu não lembro o porquê e onde eu li isso Mas eu lembro que eu li em algum lugar isso e que era normal, mas meu nariz tem sangrado bastante essa semana, né? Essa semana, né? E também a dor no quadril tá bem forte Eu tenho tentado andar um pouquinho, né? Pra ajudar, tudo Só que a dor no quadril tá forte Então tem horas que eu não consigo mesmo, eu tenho que parar Porque dói bastante E a lombar também Essa semana eu percebi que teve um dia Que a dor na lombar tava bem tensa Então ela vinha forte, 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 parava Eu acho que ela veio umas três vezes no dia, esse dia Não me recordo ao certo se é isso Mas eu lembro que ela veio umas três vezes, assim, num dia todo E era forte, aí parava, daqui a pouco vinha de novo Incomodava bastante Dizem que as contrações de treinamento não têm dor, né? Elas não têm dor Então eu não sei se era contração de treinamento ou não Mas eu sei que parou também, depois eu não senti mais Sinto às vezes uma dorzinha na lombar, mas nada igual tava esse dia Dor nas costas também todinha Então, assim, a parte das costas, do quadril, da virilha Já tá doendo bastante Já tô sentindo bastante dor E essa semana também, eu confesso pra vocês que eu tenho já sentido saudade da minha barriga É engraçado falar porque ela ainda tá aqui, né? Mas eu tava pensando, falei, gente, daqui a pouco não vai ter mais Porque tudo que ela faz, a Isadora faz, assim, se mexe Tá com solução, eu sinto, onde eu vivo, eu consigo Então aí começou a me dar uma bad, assim, sabe? De falar, ai meu Deus, já tá chegando ao fim Eu já tô com saudade dela aqui dentro de mim Mas também, por outro lado, a ansiedade de tê-la, de vê-la, de tá com a gente Também é muito grande, então é uma mistura de emoções Também fui à médica, como agora eu falei, eu tô indo toda semana na médica Eu emagreci 300 gramas Tava tudo normal, a pressão normal Acho que tava tudo certinho Ela fez o exame, não fez o exame de toque dessa vez, nada Só mediu pressão mesmo, ouviu o peso, ouviu o batimento da Isa É, que mais? Acredito que só, ela viu, viu o resultado certinho Ah, saiu os resultados dos exames, lá, naquele do cotonete E o outro também, que é de bactéria Os dois deram negativos É, então, também ela não falou nada a respeito, porque como deu negativo E é isso, acredito que seja isso mesmo Então agora já tá se aproximando E eu vou mantendo vocês informados, tá? Bom, então eu peço que vocês me sigam nas redes sociais No snap, no face, que eu vou avisando vocês por lá Porque aqui realmente é só vídeo Então não vai ter como, né? No momento de chegar eu avisar Mas eu aviso lá E aviso também no snap Pra quem me seguir, tá tudo aqui abaixo Vocês podem me seguir Que aí eu vou avisando pra vocês como que tá Se ela tá aqui, se já chegou a hora E eu também queria mandar um beijo pra Fernanda Ruter Que é aqui inscrita no canal E pedir pra eu mandar um beijo Um beijo muito grande Muito obrigada pelo carinho E por sempre comentar, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de curtir De se inscrever que ainda não é inscrito E de nos seguir nas redes sociais Que lá eu vou mantendo vocês avisados todos os dias De como a Isa tá, tá bom? Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo